E aí galera, meu nome é Victoria. E o meu é André. E nós estamos offline. Bem-vindos a mais um videozinho aqui pro canal. E nós estamos offline. Pessoal, hoje vamos estar mostrando pra vocês, falando na verdade, sobre, ó, dinheiro. Top! Será que é possível faturar 30 mil dólares ou mil dólares por dia transportando carro na Minicegonha? Isso é uma grande pergunta que o pessoal tem e a gente vai estar contando hoje isso pra vocês. Mas antes, Brunão, volta pra trás aí que daqui a pouco a gente vem contar aqui pra vocês, beleza? Valeu! Para, para, para agora! Se inscreve aqui no canal, bem abaixo da descrição do vídeo. Ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de quando vai ser o próximo vídeo. E já comenta aqui também no final do vídeo o que vocês acham e o que vocês querem ver no próximo vídeo. Beijo! Fala, meus amigos! Então, hoje o assunto vai ser sobre quanto a gente gastou, quanto que a gente ganha, se tá valendo a pena, se tá difícil, se tá fácil. É, vamos falar um pouco sobre o que muita galera... Ixi, peraí, o cara atrapalhou! O que a galera não fala, a galera não conta pra vocês, nós vamos estar tentando deixar bem claro pra todo mundo que tem dúvida ou até que mesmo mora aqui nos Estados Unidos. Tem vontade de começar e não sabe quando. Se tá valendo a pena, se não tá, beleza? Tá, vamos começar pela nossa caminhonete. Como que a gente ordenou, quanto que a gente pagou. Tá, o preço total da caminhonete, gente, tem tudo incluso, tá? Do jeito que a gente ordenou tudo, a quinta roda preparada pra a gente começar o business. A única coisa que a gente adicionou depois foi as bolsas de ar, que a gente achou que já vinha, mas enfim, não veio. Mas aí foi um extra mil dólares. A caminhonete em si custou 97 mil com a quinta roda e tudo, tá? A bag já preparada, tudo bonitinho, as luzes, onde a gente engacha cada cabo. Então já veio tudo pronto, 97 mil. A Angie deu 10 mil de entrada e esse 97 é já com a taxa de financiamento e tudo, tá, galera? Então a gente deu os 10 mil de entrada e financia e a gente paga por volta de 1.500 dólares por mês na prestação da caminhonete. O trailer, esse aqui não é o trailer desde quando a gente começou, a gente pegou um single wheel, né? Tinha os três eixos, single wheel cada. E a gente pagou quanto, amor? 11 mil dólares no primeiro cash. É, a gente pagou 11 mil dólares nele, né? No primeiro. Também tava novinho, né? A gente não trocou nada. Não, ele já tava meio usadinho, mas eu peguei, eu pintei ele inteiro. Eu troquei todas as faixas refletivas, troquei os freios, troquei os rolamentos. Deixei ele zeradir pra mim não ter problema na estrada. É, aí esse dulizão a gente comprou coisa de 5 meses depois, né, amor? A gente usou o single wheel por um solo mês. E depois a gente pegou o dulizinho porque a gente ficou com muito medo do inverno. A gente começou o business com a nossa caminhonete e tudo em junho. Então foi tipo dia 1º de junho que começou a nossa pólice do Cibu, então foi quando a gente foi autorizado a começar o business, né? Então assim, a gente logo em seguida já ia pegar o invernão bruto. E a gente ficou com medo por causa da neve. A gente nunca tinha dirigido um bicho desse tamanho na neve. Aí a gente falou assim, quer saber, não vale muito a dor de cabeça por causa do engraxamento dos eixos. E esse aqui o engraxamento é óleo, então deixa a gente bem mais prático na hora de fazer manutenção no trailer, nos eixos. É, e esse aqui ó pessoal, só falando um pouquinho mais, ele é muito mais resistente, né? Ele aguenta muito mais o batidão, você pode meter... A estabilidade também. É, a estabilidade é maior. O peso, você pode colocar muito mais peso, que tipo assim, ele não vai judiar tanto dos eixos e dos rolamentos quanto o outro single wheel. Mas o single wheel é um trailer muito bom também. Os Piau, o Marcelo e o Matheus tem. A gente, né, é um trailer bom, não tenho o que falar. Mas esse aqui... A gente arriscou bastante também, porque esse aqui é considerado um trailer pra CDL. Muita gente que não tem CDL não compra ele, entendeu? A gente já tinha planos de tirar a CDL. Então a gente já comprou ele, já juntou o útil ao agradável por causa do inverno e tudo, e a gente já queria tirar a CDL. Então a gente já foi lá e meteu. Mas quando a gente comprou a gente não tinha. Então assim, foi um riscozinho aí, mas a gente logo em seguida já tirou e ficou mais de boa. Porque esse é um trailer, ele é um pouco mais pesado, galera. É um pouco mais pesado. Mas, ao meu ver, eu prefiro muito ele. Valeu o risco que a gente... A gente teve mais BO em sentido de peso com o outro trailer do que com esse, entendeu? Porque aí também tá outra mentira que as pessoas contam, outra verdade que as pessoas não contam, que é você raramente vai estar no peso. Raramente, mesmo com o cooler, mais leve, low profile, quando a pessoa tira a badge da caminhonete, né? É muito difícil você andar no peso, até porque você pode reparar nas estradas. É muito difícil você ver carro pequeno nas ruas, porque as pessoas que têm família, que têm business, é tudo caminhonete, SUV, tudo carro grande, que consequentemente pesa bem mais do que o carro pequeno assim. É isso aí, galera. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco ali dentro da caminhonete, enquanto a gente vai buscar o outro carro. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o trailer. Ele vem com rampas de... quantos pés? Dez pés, se eu não me engano, essas rampas. Ela, a Vitória, não aguenta carregar. Ela é muito pesada. Eu, assim, né? Eu gosto dessas rampas porque eu não tenho problema com carro baixo. Mas ela às vezes dá um trabalhinho aí que... Ela é bem mais pesada. A outra rampa... Mas ela é de alumínio, galera. Ela não é tão pesada assim. Ela é tão pesada, mas, assim, não tão comprida, pode ser colocada aqui. Porque no outro trailer a gente tinha, aí eu consegui, tipo, pegar e colocar. Porque elas são bem mais leves do que essa daí. Essa daí nem pega. É. A outra coisa também que a gente vai mostrar pra vocês aqui é a caixa de comida. Que não é de comida ainda, mas a gente vai montar uma caixa de comida, pessoal. Aqui, ó, o barulho é do trator que a gente tá aqui no Copart. A gente já carregou aqui, ó, a BMW. Pra onde que tá indo essa BMW? Tá indo pra South Carolina. South Carolina. E aqui, nem vou abrir, galera, que tá feio aí dentro. Tá bagunçado. Mas a gente vai montar um... Vixi, Maria Expose. Fecha aí. Expose, né? La vida não é fácil, meu irmão. A gente vai montar uma caixa de cozinha. A gente vai filmar tudo pra vocês. Nos dê uma ideia aí de como que dá pra gente fazer uma caixa de cozinha bem bacana. A gente tá vendo pra instalar outra, na verdade. A gente vai montar outra. Porque aqui é bagunça, entendeu? É. Então, a gente queria colocar outra. E como agora também a gente não tá se preocupando muito mais com peso, não dá nada. Então, e é isso aí. Aqui, galera, frasezinha bem polêmica aqui, ó. Você inspira pessoas que fingem não te ver. Não é isso, galera. Hoje em dia, às vezes a gente, né, inspira pessoas que só criticam a gente. Mas, no fim, Deus sabe de todas as coisas e ele valoriza, né? Com certeza. Partiu e vai para a próxima. Então, beleza. Vamos carregar. Galera, olha essa joia aqui. Uma 1985 Land Rover Defender. Cara, eles renovaram ela inteirinha. Olha aqui, ó. Built in Somerset, England. Exportada da Inglaterra. Muito top, cara. Muito lindo isso aqui. Você tá doido. Vou mostrar por dentro já, já, que vocês não têm noção a milhagem desse carro. Ó, a rackzinha aqui em cima. Deixa eu ir lá no motorista que fica mais fácil. Mas olha só, guinchão bruto. Ledzão aqui não falta aqui, ó. Olha aqui. Galera, olha a milhagem desse carro. 745 milhas. Tá novo, novo, zerado. Olha esses bancos. Olha aqui atrás. Olha o teto. Tudo novo, tudo novo. Olha que camurça mais lindo, ó. Você tá doido. Lindo demais isso aqui, galera. Ó. Aí é tipo, o banco combina com a porta, combina com o volante. Lindo demais, demais. Deixa eu mostrar aqui atrás. Ó. Top, 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 top. Tudo mesmo padrão. Ali, ó. Tem banco. Aqui também. Se você quiser, tipo, você deita os bancos, sabe? Aí vira uma cama, porque aí consegue deitar tudo. Galera, muito massa. Muito massa mesmo. Aquela janelinha ali. Que charme. Aqui na lateral. Aqui em cima também tem, ó. Muito massa. Muito massa mesmo. E aí, baby? Partiu pegar a estrada nesse domingo maravilhoso aqui em Connecticut. Olha só que diazaço. Partiu pegar mais um carro hoje. Que a mulher tá esperando a gente. Que é lá em Nova York. Nova York, isso aqui é tipo 45 minutos daqui. Então é bem, bem pertinho. A gente vai pegar o carro. E partiu South Carolina. Deixar esses dois aqui. E o do meio vai pra Atlanta. Que a gente vai fazer nossa auditoria da empresa lá. Então, é... A gente tem que tá lá até quarta-feira. Mas a gente vai tá lá com certeza terça de manhã. E é isso. Partiu. Pegar a estrada. A gente vai acelerar. Porque temos muito caminho pela frente. Pouco tempo. Vamos fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo. Que é nos pesar. Só por curiosidade. Vamos ver quanto que é. First way. Pode deixar essa caminhada. One. Ah, vai levar pra sair. Por favor, não tá aí. Não faz de ter antes. All right, thank you. Aí, ó. Ela pergunta se a gente vai pesar a primeira vez. Ou de novo. E pergunta o número do truck, né. Porque tem companhia que tem vários truck. Então, tem que colocar o número. E já pode, né. Quanto que custa, amor? Dezesseis dólares? Não, é dez ou doze. Doze dólares. Pra gente pesar e vai lá dentro pegar o papelzinho. Se você tem um aplicativo, tem como você só olhar pelo aplicativo mesmo. Aí fica bem mais fácil. Mas, é. Partiu esquentar a marmitinha. Demorou pra gente encontrar um posto, tá, galera? Pensa. Demorou demais. E aí, galera? Você não tá entendendo. Victoria. Bicho brabo. Victoria. Perdeu a Crocs. Ela falou tanto da minha havaiana que eu perdia, que eu deixava ali, ó, no stepzinho e não guardava. Mano, eu queria guardar aquele Crocs de recordação de tanto estado que ele já pisou. Eu não acredito que eu perdi. Eu acho que eu fui limpar meu pé, que ele tava pisando a grama, tudo. Ódio! Ai, ai, é. O feitiço voltando contra o feiticeiro, viu? Eu falei desse Crocs hoje. Tava mandando só pro meu chinelinho, ó. Mordeu a língua agora. Mordeu a língua. E pior que aquele Crocszinho era mó queridinho. Ai, não para. Não fala. Que é a mó história. André, vai lá pegar meu chinelo. Ó, onde que tá? Tá lá embaixo. Galera do céu. Na hora que eu abri a porta e que ela não achou a Crocs, impagável essa cena. Impagável. Porque vocês não sabem o quanto que eu já escutei por causa da minha havaiana que eu perdi. Ai, ai. Mas é isso aí, ó. Carguinha abençoada. Essa defender é linda. Tá maluco. Vou pegar o chinelinho ali da criatura. Ó, vou mostrar pra vocês o chinelinho mó. Chinelinho desse pano. Meu tesou. Vamos abrir aqui. O chinelinho dela é mó estranho. Ó. E é da Jordan, né? Da Nike. Tá meio queimando ali. Essa vitória. A casa caiu pra ela. Olha, ó. Os Volvão. Peterbilt. Estamos no Pilot. Quase chegando na Pensilvânia aqui. Hoje estamos no caminho diferente. Depois nós vamos mostrar o caminho diferente pra vocês aí. O que é isso aí também de óbvio, gente? Você já viu o dia que ele comprou. Vamos ver quando que é possível. Ó, o feitiço votando contra o feiticeiro. Nossa, gente. É praga do André isso, tá? America. Play for America. Olha aí, ó. Fala de ser bonitinho esse pano. Bonitinho, fofinho. Prondazinho aqui, ó. Novinho. Gente, vocês me perguntam, a gente esquenta a marmita? Todo posto de comida tem pronta. Então, não é um problema. Galera, agora eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês que eu não dou conta nunca na vida de comer. Deus me perdoe, mas... Olha isso aqui, ó. A salsicha. Fica aí rodeando o dia inteiro. Pense só, quantas coisas do ar que vem aí. Eu não consigo. Eu gosto das salsichas do Brasil também. O gosto também nem se compara do Brasil com o daqui. Mas tem quem goste, né? É comida. Mas eu não... Pega ou não. Bora esquentar a comida aqui. Tocinho esquentado. Croquizinha perdida. Olha, ó. Olha, ó. Marmitinha feita pela Vicky. A gente sai da tia, mas a tia não sai de nós, entendeu? Ó, as marmitinhas. É, as marmitinhas. O que tem na tua marmita aí? Conta pra nós. Mamãe é picanha, farofinha com frango da tia e arroz. De Gondré, é, costela. É tudo de bifinho, né? Nada de churrasqueira. E cebola, né? Caramelizada e arroz. Delícia. Delícia demais. Top. Vamos comer. Daí vamos acelerar. Chegou a hora mais esperada. A hora onde vamos descobrir qual é a verdade sobre o negócio. No CarHawler. No CarHawler. Então, reformulando a pergunta aí. É possível fazer 30 mil dólares ou mil dólares por dia no CarHawler? Sim ou não? Talvez. 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 Mas deixe bem claro. É 30 mil? Bruto. Bruto. Exato. Sem gasto. Não, vocês estão querendo de um monte, né? Vocês estão querendo mais que o presidente Biden. É, entendeu? Ó, a Vitória tá saindo fora da linha aí. Ó, foco no volante. Enfim. Galera, 30 mil bruto é possível. Né? Hoje, nos dias atuais, assim, é muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Já deixo claro pra vocês. E você gasta muito. Então, pra deixar bem claro, você até pode faturar aí 30 mil. Mas você não sobra isso, assim, mais da, tipo assim, metade. Vamos botar aí. Você que é dono, né, da tua caminhonete. Você trabalha e tal. Você faz tudo. Faz despete. Faz mecânica. É. No nosso caso. É. No nosso caso, né? Onde a gente faz tudo. A gente abriu empresa. A gente tem o nosso seguro. A gente fez tudo. Galera. Não, mas chamo com ninguém. É. Pra abrir empresa. Pra... Logos, adesivo, ó. Tudo a gente que faz, a gente tem a máquina. Então, assim, é... É possível, sabe? Se você trabalhar. Mas você tem que trabalhar todo dia. Segunda a segunda. Segunda a segunda. Aí, nesse meio tempo, tem vários fatores. Um, o tempo que você roda. Se você roda sozinho ou em conjunto, você pode até rodar sozinho. Só que aí, o que acontece? Você corre risco pra rodar de dia. Porque você tem que rodar bem mais pra fazer bastante grana. Só que aí, você corre risco rodando de dia. Porque daí, de dia, você tem que rodar pesado. Que a maioria da realidade da galera que trabalha com isso aqui, e já foi uma realidade nossa, é que a gente não poderia rodar de dia. Porque a gente rodava muito pesado. Era, né? A gente sempre andou com tudo em ordem. Com todas as coisas que a gente precisa. Com o trailer, pneu, logbook. Tudo certo. Porém, o peso não era porque nós não tinha CDL. Então, ó. E 30, galera. Barulhenta. Ó, e o body kit? E essa placa aí? Sei lá, essa placa aí parece ser da Inglaterra. Na Inglaterra não, é lá da Europa. Foco, voltando. Deixa bem mudar barulhenta aí. É, então a gente andava muito pesado. E acabou que a gente, né, optou por tirar a CDL. Porque é preciso. A gente acabou... Seram os planos. É, a gente não vivia. A gente dormia de dia e rodava à noite. Ah, mas é possível andar no peso? Claro que é possível. Tipo assim, só que aí a hora que você for escolher a sua load, uma elantrinha vai estar pagando 500 dólares, dólares, enquanto uma caminhonete vai estar pagando mil. E aí, você vai querer estar no peso? Ou você vai querer fazer grana, entendeu? Então... Não, e tem uma outra coisa, galera. Em muitos dos casos, às vezes você está num lugar que eu vou mostrando aqui a paisagem pra vocês. Aí, agora entrou logo no mato aqui. Mas existem situações e lugares que você vai onde não tem carro. Tipo assim, não tem um elantrinha. Tem máquina agrícola, tem caminhão, tem barco, mas não tem carro pequeno. E às vezes você, pra você poder sair daquele lugar, você se obriga a pegar um carro grande. E aí é onde você acaba... É o leilão, ó. Ó. É o leilão de caminhão. É mesmo, ó. Faz que na faça lá. E é de máquinas agrícolas também, eu acabei de falar as máquinas agrícolas, ó. Então, pessoal, é uma situação bem difícil, sabe? Essa profissão... Se você é um tipo de pessoa que tem muito medo, que é muito... Eu não digo no quem trabalha com caminhão, porque o caminhão é obrigatório você ter a CDL pra você trabalhar, né? Que é a Commercial Driver's License, né? É a realidade de mundo. Porque aqui, pra você poder tirar a carteira de caminhão, você tem que ter o seu Permit to Work e o teu Social Security, né? Que são os documentos que é do cidadão americano. Então, nem todo mundo tem essa oportunidade. E aí é que acaba sendo mais difícil pra todo mundo tirar. E é por isso que muito, muito dos brasileiros, assim, muito latino também, e russo, que é o que domina esse business aqui, que é o russo, eles optam pra vir por cá, porque daí não quer ir pra construção, né? É um trabalho mais leve, uma construção da vida, só que você trabalha tanto quanto, porque aí você tem que trocar o dia pela noite, entendeu? Vai acontecer de você estar no peso, vai poder rodar de dia, mas aí se tem alguma coisinha errada, galera, você pode perder a sua empresa, entendeu? Exatamente. Então, a gente já vai continuar, já vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas antes, vou chamar o Marcelo. Marcelo, cadê você, doido? Fala, rapaziada. Hoje é dia de folga. Aqui no compão do anelzinho. Dá um rolé de carro. Fazer um drift aqui. Vou pegar umas imagens pra vocês, vai lá. E mando pra vocês aí. Vamos lá, André. Então, voltamos. Já vou falar um outro negócio, um outro ponto, né? Sobre isso também que a gente tava falando agora, sobre ganhos. Muita galera fala, caminhão, caminhonete, né? Isso aqui que a gente faz, dá dinheiro. Galera, dá muito dinheiro, mas sai muito dinheiro, entende? É mecânica, é seguro, é gasto pessoal, é diesel. Então, é bem difícil. E tem muita gente também que fala que dá mais dinheiro que construção, mas não dá mais dinheiro que construção. Dá mais dinheiro do que você trabalhar na diária, que você pode trabalhar por dia pra alguém, principalmente quando você chega e tal. Eu trabalhei durante aí uns dois anos, dois, três anos, praticamente aí por dia pra outras pessoas. Até daí eu conheci a Vitória, a gente abriu a minha empresa, e ainda até às vezes, de vez em quando, quando eu ficava bem fraco de serviço, eu ia trabalhar com os amigos meus, né? Fazer uma diária, porque era melhor do que eu ficar em casa. Mas, é... A construção, ela dá muito dinheiro, só que é um outro tipo de dor de cabeça. E, às vezes, pra você ganhar bastante dinheiro na construção, você depende de pessoas, sabe? Tipo assim, né? Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que trabalha com cerâmica, que era o que eu trabalhava, é que faz uns banheiros, ganha um dinheirinho massa também, trabalha só ele mais um. Mas, as pessoas que ganham muito, muita grana mesmo, precisa de funcionário. Então, aí é uma dor de cabeça a mais. O Marcelo, né? Que o Marcelo aqui, que acabou de aparecer, ele também, ele trabalhava com construção. Ele já... Eu já trabalhei pro Marcelo, pra vocês terem noção. E... E... É... Ele cansou também, porque a construção, chega um ponto que você cansa. Além de ser saturado. É... E ultimamente andava muito saturado, né? Principalmente lá na nossa região. Então, a gente acabou optando por... Como a gente ama viajar, a gente falou, não, vamos descobrir aí um novo caminho, e vamos arriscar, vamos arriscar. E assim, eu não me arrependo, porque o que eu vivi nesse um ano e pouco aí, que eu já tô na estrada, cara, nunca na construção que eu viveria. Você também, né, Bebe? Não, nem um pouco. Eu vivi trabalhando pros outros, né? Por mais que, ai, tem documento, ai, isso aqui a galera acha que quem tem documento é rico, entendeu? Ou quem vai ganhar documento vai virar rico. Não, as oportunidades, quem tem documento aqui, é maior, em muitos setores. Tem mais oportunidades, só que, tipo assim, você vive no mundo também. Mas não significa que você ganha dinheiro. Exato. Tipo assim, não muda muita coisa. Você, o imigrante trabalhar, o americano trabalhar na mesma coisa, entendeu? É igual. Então assim, não tem muito favorecimento nesse lado, tipo, de ter documento ou não. Só nesses lados de você poder tirar uma CDL e tal, essas coisas aí. Existem outras oportunidades, né? Vamos dizer assim, mais a fundo, que se a pessoa tiver garra, ela só consegue, mesmo ela não tendo documento, ela vai conseguir, mas às vezes, ela precisa do documento pra chegar a um patamar. pra passar o patamar que ela já tá. Exatamente. Então, é só isso que muda. Mas, se você não tem documento, você consegue trabalhar aqui, viver bem, né? É tipo assim, é algo que, é muito relativo. Vamos dar muita ênfase também pra, tipo assim, o pessoal que tem família, entendeu? Exato. Caraca, a gente não é agarrado com nada, tanto que agora a gente não tem casa, não tem nada, então assim, pra gente, a gente ficar um mês, três meses, duas semanas fora, é a mesma coisa, entendeu? Mas, a pessoa que tem filhos, que querendo ou não, tem que sustentar a família e tal, é bem mais complicado, até pelo fato de você ficar muito longe, é muito tempo longe, fora de casa, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que pôr na balança, não só o ganho, mas também agora a família. É, a situação, né? A situação, a nossa, eu tenho 23 anos, a Vitória tem 21, então a gente não tem nada, tipo assim, filho, cachorro, nada que segure nós em um lugar, então, tem família, nossa família está toda no Brasil, tem meus tios aqui, que a gente visita e tal, mas não tem aquela obrigação, sabe, de, não, a gente tem que estar tal dia, tem que estar tal dia, não, a gente que estabelece os termos e condições, entendeu? Mas, é isso pessoal, a gente não vai prolongar muito, pra não ficar um vídeo chato, mas, é possível, você, né, fazer um valor desse bruto, mas, você precisa trabalhar muito, e muitas das vezes, você vai pegar umas cargas mais baratas, e você só vai ver montante, você não vai ver lucro nessas cargas, então, às vezes o cara faz, ah, eu faço 25, 30 mil no mês, mas, poxa, o cara gasta, tipo assim, às vezes o dobro, entendeu? Então, às vezes compensa mais, você escolher um pouco mais as cargas, perder um pouco mais de tempo, e ganhar um lucro maior, com certeza, entendeu? Então, tipo assim, porque querendo ou não, você vai estar gastando a tua truck, você vai estar botando milha nela, você vai estar gastando pneu, ela nunca vai ser a mesma, igual ela saiu do dealer, então, quanto mais dinheiro você fazer, com ela, sem precisar rodar tanto, melhor, que aí você vai manter ela, por mais tempo, sem te dar problema, e vai manter, continuar fazendo dinheiro. E sim, a gente já fez 30 mil no mês, e foi a época que a gente estava separado, e tal, que eu estava tirando esse tele, e o André estava sozinho, e a gente conseguiu fazer 30 mil no mês. Só que correria. Os gastos foram poucos, porque os carros estavam pagando super bem, mas era assim, uma vida muito, muito doida. É. E ali, eu já tenho os homens lá, a polícia, vou filmar aqui pra vocês. Olha lá. sobe o olho, nos corredores ali, ó. Então, é isso, pessoal, a gente já vai encerrar por aqui, ó o caminhãozão, nós um dia, talvez, a gente vai pro caminhão. O que vocês acham? Deixem aí no comentário. Só que, que nem eu já falei num vídeo anterior, se eu for montar um caminhão, o caminhão vai ser bruto, tá? Vai ser todo modificado, vai ser massa demais. Mas, quem sabe um dia aí, Deus sabe de todas as coisas. Outra coisa, galera, não esquece da mensagem da vitória do começo. Se inscreve no canal, porque a gente tá tendo muita view, assim, mas a gente não tá tendo os inscritos. Então, vai lá, perde um tempinho, se inscreve, ativa lá o sininho lá no outro lado. Só a vida de qualidade. Segue a nossa outra rede social também, o Insta, vai lá, coloca lá, é, estamos offline. E dá um like lá nos nossos reels, que a gente tem. Então, é isso, pessoal. Estamos aqui na Pensilvânia. Brunão, coloca ele no mapa. Pensilvânia pra South Carolina, depois também pra Georgia, em Atlanta, fazer a auditoria da empresa, como já falei pra vocês. Nunca tinha vindo pra Pensilvânia, minha primeira vez aqui. E é isso, muito obrigada por assistirem a gente, curte, comenta, compartilha com amigas e familiares. Obrigada por tudo, e até o próximo vídeo. Estamos offline. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho